E aí pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer esse efeito de desfoque aí pelo celular. Muito bem pessoal, tudo que vocês vão precisar é do celular e do aplicativo CapCut. Então, com o vídeo selecionado, você vai clicar na opção copiar, e com o seu vídeo copiado, você vai clicar na opção camada e vai mandar o vídeo para cima. Então você vai buscar pela opção remoção de fundo e vai remover o fundo do vídeo, lembrando que é do vídeo que está na camada, ok pessoal? Não é o vídeo que está por baixo. Logo após isso, você vai em efeitos e vai em efeitos de vídeo e vai selecionar a opção desfoque. Então você vai ajustar o desfoque para deixá-lo o mais natural possível. Após isso, se você quiser dar um tom a mais, você vai de novo em efeitos de vídeo e coloca a opção aura de desfoque. Isso vai dar um efeito a mais no seu desfoque. Então você ajusta a velocidade para zero e ajusta a intensidade para ficar do jeito que você quiser. E é esse o efeito que você vai ter no seu desfoque. E é isso pessoal, falou é nóis, valeu!